Pra fazer o impossível, pra abrir portas onde não tem, pra curar, pra libertar, porque é Ele quem faz, querido. E não deixe o Senhor esperar na sua vida. Aleluia! Amém. O maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Sua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou, levanto as mãos e digo Deus. Diga aí nesta noite, que Ele é santo, Deus. Peço de saudades comigo e não te amo, todas te adoremos, papai, onde engrandecemos. Deus é o tom, 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 Deus é o Deus. Deus, Deus, responde, não desce isso, ressalto ao teu nome Não tenho palavras para expressar o quanto eu defendo de qual é o pior Menções tão lindas que pede-me o teu Carinho, grata e amor eterno Eu quero não partir este ser o quanto eu te amo Pois tu és cheiro de toda, de toda glória aqui neste lugar Tu és cheiro de todo o meu amor Eu não sei por que tu nos amaste E misericórdia por mim te veste Por quê? Porque sofreu e morreu por nós Naquela cruz, naquela cruz do Calvário Mas eu dou graças a Deus E misericórdia por mim te veste O meu coração é Deus Eu me diz, e te dão todo Louvado, maravilhoso, glorioso Junto e santo, vitórioso Vencedor em todas as triunções Curador, libertador, escudo e certeza Sorriso e forte, não é que o Senhor do tempo Você só tem, só tem, só tem, só tem, só tem Ele me confiei Com forte e ômega, é a senhora teu fim Goiçando, 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 goiçando Jesus, tanto, tanto Em paz invasão Oh, vitórioso Tu és oiniestrador Tu és caminhador Não sou vi forte Eu quero em Exchange Po��ientras o location Pliken Que находicing me entrei Não vai me enumegar, é Senhor Adão Vem, te rei, te rei, te rei Ele é santo, ele é santo, ele é santo Vai a vitória, vó, vó, vó Vitória, vó, vó Vitoria, vó, vó Vitoria, vó, vó Tu és o libertador Tu és a minha dor Minha dor e forte O meu anime tem todo tempo O que você tem presente Ele deve bem Não vai me enumegar, é Senhor Adão Cantou, santou, santou, santou Cantou, santou, santou Cantou, santou, santou O meu pé vai enumegar O meu pé vai enumegar Cantou, santou, santou Santou é o pé Ainda subindo o bichão